Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos no campo e na cabine. Meu nome é Gustavo Villani e comigo o comentarista Caio Ribeiro pra contar tudo pra você. Hoje em disputa, Liga Portugal. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Tá na tela, olha como o Sporting começa o jogo. O time tá armado no 5-2-3, todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio. Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque pra bola chegar com qualidade lá na frente. E surpreendeu o adversário. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A pita ao árbitro. Começa o jogo, vamos nessa. Bora, Villani. Tocou, tocou mal, deu de graça. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Nossa transmissão destaca esse cara aí. Não é por acaso, Caio. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. E o árbitro da falta. Duríssima. E amarelo. O pessoal abriu os trabalhos mais cedo hoje, Caio. É complicado tomar um amarelo tão cedo assim, Villani. Vai correr risco o jogo todo. Mas a punição foi merecida. O Sporting ganha a bola de volta. Se levantar a cabeça dá pra tocar. Por cima, bom passe. Vem arremesso lateral. Se fizer, passa a frente. Defendeu. O goleirão teve que se jogar nela. Impediu o gol. Saiu o escanteio. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. E aí E aí Interceptado, boa participação da defesa. O árbitro dá falta, ele vai chegando, pode sair cartão. Belo corte, mata o passe. Atento, arrepia o cruzamento. Protege a bola. Esportim toca a bola de pé em pé com paciência. Cruzamento bloqueado, parou na marcação. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo, quero ver. Ele protege, vai levando. Corta o passe, interrompe o ataque. Desce o time, carrega no ataque. O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. Mas vai precisar ser mais agudo se quiser sair daqui com a vitória como todo mundo espera. Tá faltando objetividade no jogo deles. Boa defesa, ele foi buscar. Boa defesa, ele foi buscar. Veio o escanteio curto. Cortou, pressão, ataque. Pedro Porro. Boa leitura, lançou por cima. Foi bem pra cortar o cruzamento, afasta o perigo. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. E, Caio, acho que a coisa tá complicada pra ele hoje, amigo. A atuação dele até aqui não é boa, não. Tá parado demais no ataque, mal tocou na bola e se movimentou muito pouco. Pode até ser o caso da gente pensar numa substituição pra buscar o desempate. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Matheus Reis. Esportim. Toca a bola de Pente com paciência. É pra fazer. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Gol! Pra abrir o placar no jogo. Ufa! Já temos um gol. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Saída do Esportim. Tá atrás no placar. Deve ir pra cima. Bom lançamento por cobertura. Bom lançamento por cobertura. que finalização excepcional. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. O Coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Boa proteção da bola. A defesa recupera a posse de bola. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Esportim toca a bola de pé em pé com paciência. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Desce. Olha. Tem opção. Apita o árbitro. É pênalti. Pênalti. Vai bater pra passar na frente. Gol! Pênalti bem batido. Ele converte. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Ele carrega com opção pro passe. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Atenção. Tem chance de contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Tá acabando o jogo, Caioba. Por enquanto, vitória apertada em casa. Quero te ouvir. Eu acho que tem que ir pra cima. Sem desarrumar a defesa. 2x1 é um placar perigoso. Não dá pra recuar. E só se defender até o fim do jogo. 5 minutos pro apeto final. Uma vitória magra vai se confirmando. Não passa. Ele corta. O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore e Giliotti. Tentam o empate na insistência. Interceptado. Era bom o lance. Vai conduzindo e tem opção. Arriscou o lançamento por cima. Confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Bateu pro gol. Bate na defesa. Tá aí. O apito final. Vitória do Sporting. Vitória apertada, mas que também vale 3 pontos na liga, Vilani. Resultado bem importante pro time. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance, deixou a sua marca e colocou o time à frente no placar. Mandou bem demais hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL